Me parece que o Elon Musk age assim porque encontra no Brasil um terreno fértil, gente muito disposta a defendê-lo ao arrepio da lei brasileira. Eu queria pegar um aspecto que explica um pouco a megalomania dele, que é o papel dele na geopolítica americana e do Departamento de Estado. Se você pega o desenvolvimento americano, as grandes empresas sempre foram a extensão do poder americano. No começo, a estandaróide, depois a indústria mobilística. Hoje, dentro da economia americana, a extensão do poder americano é defesa e são as big techs. Elas são, digamos, onde você tem o domínio americano. O Musk montou o seu império ligado estreitamente ao Departamento de Estado. Se você pega a Stalink, a Stalink é uma operação deficitária e bancada pelo Departamento de Estado. Se você ver, há tempos atrás, ele estava distribuindo a Stalink. Você pagava R$ 20,00, aí você tinha antena e não precisava pagar mais nada. Qual que é o interesse aí? O interesse é mapeamento de minerais estratégicos, que é o que ele está fazendo na Argentina. Quando ele faz o apoio ao Millet, ele está de olho no lítio da Argentina também. Aqui, quando ele oferece para digitalizar e colocar sinal em todas as escolas da Amazônia, com apoio do Jorge Paulo Lema, o que ele quer? Ele quer a possibilidade de livremente prospectar o território amazônico atrás de minérios. Não é por outro motivo que são as antenas dele que alimentam, que servem para os garimpeiros. E, inacreditavelmente, para transitar informações das Forças Armadas Brasileiras. Agora, quando a gente vê o que aconteceu nas últimas semanas aí, você tem claramente uma articulação da ultradireita. Primeiro, ele força esse... Nas vésperas aí do 7 de setembro, ele força esse confronto com o Alexandre de Moraes. Quem forçou foi ele, especificamente. Ele força o confronto com o Alexandre de Moraes. Simultaneamente, o que nós temos? O Eduardo Bolsonaro, que é o grande representante da ultradireita americana na América Latina, foi empossado pelo Steve Bannon, que tinha a orientação de não atacar o Supremo em 7 de setembro, vem uma nova orientação para atacar o Supremo. Simultaneamente, você tem o Zuckerberg dando declarações aí, dizendo que o Biden foi beneficiado pela justiça nas últimas eleições, com a proibição de perfis de pessoal da direita. Então, o que a gente vê por trás disso? E daí, as forças armadas aí reclamando em relação à questão da Stalin, que ele está forçando, ele está forçando. Quando ele diz que a Stalin vai continuar reproduzindo o ex, o ex, ele está forçando uma investida sobre a Stalin também. Então, as forças armadas vêm e reclamam da questão de compra de armas de Israel, que o Celso Amorim deu uma atrapalhada, e reclamam desse negócio da Stalin. Mais um ponto aí. Você tem parlamentares aí da ultradireita americana articulando um projeto de lei para represá-la ao país por conta do ex. Então, você tem aí realmente... Isso aí num momento, num momento de embate decisivo das nações, do poder nacional contra as redes sociais. A União Europeia está entrando nessa guerra. Essa decisão do Alexandre Moraes é um divisor de águas, que pela primeira vez você tem um enfrentamento direto de um Estado nacional, de um poder nacional contra a rede, num momento em que a União Europeia está estudando a mesma coisa, a Inglaterra está estudando a mesma coisa. Então, o que a gente percebe? Um aumento desse pacto das redes sociais e da ultradireita com a ultradireita, porque a ultradireita é a garantia para eles de enfraquecimento dos Estados nacionais. O papel da ultradireita, fundamentalmente, aí é destruir Estados nacionais. Então, quando, nesse momento que a decisão do Alexandre Moraes define um novo patamar nas relações de redes sociais, eles estão pressionando ao máximo para 7 de setembro ser uma data enrolada aí, de confronto e tudo. Agora, eu estava vendo aí de que maneiras você bloqueia a Starlink, se são satélites. Tem maneiras aí, mas se o Brasil não tivesse cedido a Alcântara, seria muito mais fácil bloquear. Mas nós temos um... As Forças Armadas, esses comandos, eles têm uma área tecnológica interessante em todas, nas três forças, mas o alto comando é cabeça de galinha. Inacreditável, como não tem a menor noção sobre segurança nacional. Você imagina, esses satélites servem para direcionar drones. Imagina uma guerra aqui que você tem esses satélites direcionando drones e as Forças Armadas não terem equipamento para anular os satélites. Eles são muito ruins, muito ruins. Não a tecnologia. Tem ótimos engenheiros aí nas três forças, mas quem manda é um forte Apache. É a burocracia militar que é um horror. Olha, eu ia dizer o seguinte. Primeiro, concordando com o Nassif, que acho que o que o Musk está fazendo deve empurrar em algum momento, seja a Anatel, seja até mesmo o Supremo Tribunal Federal, a bloquear também a operação da Starlink no Brasil. Porque se ela não está cumprindo a determinação judicial de interromper o acesso ao X no Brasil, não resta outra alternativa que não é essa também. Quer dizer, a mesma falta de opção que restou para o X, por descumprir determinações judiciais, deve também acabar valendo para a Starlink em algum momento. Isso não é necessariamente o fim do mundo. A gente tem aí outras empresas que operam nesse mesmo mercado de acesso à internet via satélite. Tem a Higgs, tem a ViaSat. A gente tem muito em breve entrando a Amazon nesse mercado. A Amazon deve lançar vários satélites nos próximos anos. A Huawei chinesa vai entrar muito pesadamente nesse mercado, o que evidentemente gera preocupação, inclusive para o governo americano, que não atua logo quando começou essa celeuma e acredito eu, percebendo o risco que havia para a Starlink. Já se manifestou ali como observando o que acontecia, preocupado com a questão da liberdade de expressão. Acho que está mais preocupado realmente é com evitar que a concorrência chinesa entre dentro desse mercado. Mas me parece que é um caminho inevitável. Acho que é um outro ponto que o Nassif também levantou, que é essa situação realmente surreal do deslocamento de tropas do Brasil depender do Musk. Quer dizer, isso é uma coisa realmente inacreditável. O Musk que já deixou, inclusive, a Ucrânia na mão por decisões recentes que ele tomou também em relação à transmissão de dados na internet via satélite. Então, veja, a gente está lidando com um cidadão que, primeiro, joga de acordo com seus caprichos. Não dá para se ficar dependendo de alguém assim. E, desse ponto de vista, talvez toda essa celeuma possa ter um efeito muito positivo. Primeiro, a gente já está vendo o que está ocorrendo no X. Você teve aí uma debandada em massa de usuários do antigo Twitter, atual X, por uma rede como o Blue Sky, que é uma rede que foi criada pelo antigo criador também do Twitter e que criou o Blue Sky numa arquitetura muito mais aberta, também com uma possibilidade de provimento dos dados de maneira muito mais descentralizada e que começou agora, finalmente, a conseguir, talvez, fazer avançar essa sua plataforma por uma circunstância muito curiosa, que é o fato de que, mantido o equilíbrio, ficava todo mundo no X. Mas houve uma situação aí que quebrou esse equilíbrio, qual seja a decisão judicial de interromper o acesso ao X no Brasil. Numa tacada, você teve aí mais de 2 milhões de usuários, se estimava em 22 milhões, os usuários do X no Brasil, ou seja, cerca de 10% dos usuários do X migraram num espaço de 24 horas para o Blue Sky. E imagino que outros tantos devem migrar nos próximos dias. Uma rede que tem mediação, ou seja, tem algum tipo de moderação de internet, moderação de conteúdo, ou seja, não vai pura e simplesmente cada um lá falar ou escrever as barbaridades que bem entender, no sentido de esplalhar discurso de ódio, de incitação ao crime e por aí vai. Eu mesmo, fazer um relato pessoal, saí do antigo Twitter ou X ainda, já faz alguns meses, e aliás foi muito saudável, acho que é uma espécie de desintoxicação pela qual a gente passa quando faz algo assim. E saí quando houve aquele posicionamento, então a advogada do X no Brasil, havia naquele momento uma representação, uma reunião então chamada pelo ministro Flávio Dino, que ainda se encontrava no Ministério da Justiça, logo depois de um daqueles episódios aí de ataque a escolas, de ataque a escolas, com consequência de morte, com consequência de gente ferida, e um ataque que havia sido, em grande medida, estimulado por publicações em redes sociais. E aí a conversa era para justamente tentar pensar uma política comum aí de contenção de difusão desse conteúdo. E qual foi a resposta da advogada do X ao ministro da Justiça naquela reunião que deixou ali perplexos os representantes das outras redes? Falou, olha, a gente não vai bloquear nada porque isso viola os nossos termos de uso. É, na realidade, a mesma postura que o X veio assumindo depois, que é o de que os interesses da rede, os seus termos contratuais, digamos assim, que ele estabelece com os seus usuários, estão acima daquilo que possa ser o interesse do país ou a própria lei. É disso que se trata. Então, tanto faz se vai morrer gente para eles. O que importa é que você tem termos de uso que precisam ser respeitados. Essa é a lógica. É respeitado porque é do seu interesse que isso seja assim. Bem, acho que isso é um aspecto. Um segundo aspecto que acho que precisa ser observado e aí eu entendo que dessa vez o ministro Fux teve um posicionamento, a meu ver, correto. Acho que o ministro Alexandre de Moraes, quando ele ameaça de punição também aqueles que, por ventura, vierem a acessar a rede social usando o VPN, ele exagera na dose. Porque, veja, a punição tem que incidir sobre a rede, não sobre os usuários da rede. Se a pessoa quiser, por qualquer razão, acessar o X a despeito de qualquer coisa, ela não pode ser punida por causa disso. Primeiro, eu não sei exatamente como é que isso é fiscalizável. Só se a pessoa fizer ali uma postagem, mas você vai ficar fazendo o quê? Você vai fazer o quê? Varredura para descobrir qual brasileiro postou no X depois da proibição? Aí o indivíduo fala não, eu acessei, mas eu estava no exterior. Então, eu podia acessar do exterior? Não, eu não posso acessar lugar nenhum. É um negócio sem sentido, porque ele está, na realidade, restringindo a possibilidade de acompanhar a rede até para jornalista que, por ventura, queira ver o que está acontecendo ali e queira fazer uma cobertura. Então, acho que nessa aí o ministro Alexandre de Moraes exagerou e acho lamentável que a ponderação ali que foi feita pelo ministro Fux não tenha sido levada em consideração tanto pelo próprio Moraes como pelos outros ministros que compõem a turma. Porque acho que nisso aí há um excesso e acho que é um excesso, veja, para além, inclusive, do problema concreto que ele gera para pessoas que não podem ser punidas por esse tipo de comportamento, além do problema de fiscalização, deslegitima a outra decisão dele. Acaba transmitindo essa ideia de um excesso que há e acaba, consequentemente, minando a legitimidade da outra parte da decisão que me pareceu perfeitamente correta.